Ae galera, tamo de volta com vocês, ainda tem claridade do dia ainda galera Estamos chegando aqui na Lagoa do Coco Já que nós vamos subir ali o ladeirão Daqui a pouquinho Povoado aqui também galera, aqui é bom esse povoado aqui Povoado Lagoa do Coco A gente usando aqui tem um som porreta Logo ali na frente, depois desse povoado aqui É a subtona do ladeirão Lá é a ladeira A igreja católica E aí finalizamos aqui a Lagoa do Coco É galera, aqui é a subidona aqui que nós fala aqui Vamos ver até onde dá pra ir O bicho tá cheio de buraco O bicho tá cheio de buraco E aí 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 E aí E aí Quase arriba Quase arriba Quase arriba A dianteira A bicha Pronto Pode ir subindo de pé Agora galera Agora galera Eu vou tentar subir ela daqui pra frente É a subida menina Sozinha aqui vai de boa É a ladeira A ladeira cruel O menino mais subiu Vocês conseguiram subir montado? Vocês subiram montado? Ah A ladeira aí é pesada demais Pois é galera Aí é ladeira Não é brincadeira Não Mas tá bom demais Paremos ali quando eu parei Que segurei aqui A bicha ainda arribou o pneu E baixou no chão de novo Se vira com nós ali Era tombo E aí os cabos vem botando pra subir ali ó Meu fê Meu fê Meu fê É É Hã? Não sei não Deixa eu ver lá Quando chega lá O tupete aí é doido menino O tupete Tá é bom ou não tá não? Tá boa demais Eu pensava que tava mais ruim aí Tá passando é carro Tá bom demais Agora daqui pra tá aí É só um Quanto quilômetros daqui lá? Eu acho perto demais Quando chega ali embaixo Pega o baixãozão Até que sai no asfalto lá Eita rapaz Costaneira menino Aí foi o lugar mais baixo que eles acharam Hã? Eu subi uma ramarinha aqui Hã? Eu subi uma ramarinha aqui Tô lhe falando Rapaz Aí é pesado demais Tu é doido Pois é galera Aí é subida doida Aí quando vai terminando aí Ainda é pior ainda Hã? Quando vai terminando de subir é pior Tornadão aí é porreta menino Tornada 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 aí Arrancou do meio ali Viado Quando eu comecei a descer Aí ele começou a descer atrás Aí ele caiu Aí a moto ele apagou o farol Aí a minha com as águas De carga torbal Ele gritava em nada Aí desliguei a minha Aí eu tinha jogado Cada um no mato Aí eu Uh Aí ele Quem era? Ah Aí eu Vou pra gente subir com as botonas Quem fez isso Eu subi Aí a gente bateu Aí quando chegou Eu derrantei a moto Aí eu disse Não agora tu vai descer Aí eu sentado ó Se não tivesse nublado Ainda dava pra fazer uns vídeos ali daqui Pra chegar na Taipava Aí eu vi a minha Teve uma hora que eu Aí ele chegou e bateu na minha Minha faí Aí eu vi a minha Aí o relâmpio Aí o relâmpio É o relâmpio É o relâmpio que tá Aí esperando a rola Parra fina Aí eu fiz a perna fina Aí eu fiz a perna fina E nós descer aqui pra dentro Só amanhã É aqui no meio É aqui no meio É aqui no meio Mais ou menos uma hora Pra chegar lá em baixo É ladeira cruel menino Aí Pois é minha galera Valeu aí essa galera toda Que já tá em cima do alto aqui Só de boa Aí esses meninos aí Nem se melaram nada Nem nada Aí tão tudo limpinho Aí já já que nós vamos tirar pra Pra Taipava Cadê os outros tão pra frente? Tão? Ah então só eu pensava que faltava outros É só nós rapaz Bora embora menino Pois é galera Vou desligar um pouquinho aqui Já já nós volta ali na descida Bora meu filho Bora meu filho Bora meu filho Meu filho